E a passarada se ajeitando pra dormir O paraíso deste mundo é mesmo aqui Meu rancho é simples, mas tenho felicidade De vez em quando eu vou na cidade Buscar o gás pra queimar no lampião E o combustível que eu queimo no meu fogão É uma árvore que morreu na natureza Olá, minhas lindas! Ai, eu aqui de novo, xaxá Ai, eu aqui de novo, xaxaxá Ai, eu aqui de novo, xaxaxando Ai, eu aqui de novo, xaxaxaxá Bom dia, minhas lindas, minhas bonequinhas porcelana Como é que vocês já estão, minhas princesas? Primeiro do que tudo As três pessoas e a divina abençoe vocês De a fede de todos os maus e de todos os perigos E que o menino Jesus siga teus passos no que eu te esteja Gente do céu, Jesus está voltando Quando Jesus voltar Vai ser lindo demais Vamos deixar de sofrer E vamos viver em paz Gente do céu, estou fazendo o tapete hoje Olha o tapete que estou fazendo, gente É branco com bege e bege com branco Vamos lá, minhas lindas Vamos lá Olha a minha bonequinha As tiras Vem assim, gente Aí as tiras Vem de todo tamanho, gente Aí a dona velhinha vai cortar A dona velhinha vai cortar no olho Olho no olho, gente Meu negócio é tudo no olho Olho no olho Nunca aprendi corte, gente Desde criança, com 12 anos de idade Já fazia mesmo vestido Nunca aprendi com eu mesma Comecei, não tinha retalho naquela época, gente E eu nem saía de casa Que eu nasci em uma fazenda As casas eram tudo longe uma da outra Aí Eu comecei com os panos velhos mesmo Rasgava os panos velhos Fazia vestido de boneca Pra fazer o vestido das minhas bonecas Aí Eu digo como eu posso fazer o vestido das bonecas Também vou fazer o meu Aí de aninha na minha manhinha Pra loja, pra rainha Isabel, gente Tinha uma loja de tecido lá Era Os antigos Era sinofilizar de dona nonão O dono da loja Era sinofilizar de E a esposa era nonão Agora eu não sei o nome dela Mas fosse o dono nonão Aí minha mãe de aninha Só ia de aninha, gente Comprar roupa Aí Pra cada Pra cada Filha Ela comprou Três roupas Três vestidos Pra nós Ir pras festas de novembro, gente Todo ano A festa da padroeira lá É no mês de novembro Todo ano Tem a festa da padroeira Aí ela comprava Três na festa Outro na missa E a tarde trocava outro Pra assistir as cavalhadas Quando a gente chegava da missa Tirava aquele vestido Almoçava Ficava ali um pouco em casa E depois trocava de roupa E ia pra rua Pra as cavalhadas Aí, gente Eu mesmo Aí um dia ela chegou Aí Separava assim Os portos de pané Esse daqui é de Lita Esse é de Terezinha Esse é de Zilma Esse é da Lindinalva Esse é da Vera Esse aqui é da Isabel Esse aqui é da Aparecida Esse aqui é de Genalva Era nove Nove filhas, gente Do meu tanto Eu tive nove filhas Não, eu tive dez filhas Morreu uma Ficou nove Aí ela dizia De quem era, né Aí eu peguei o meu, gente E Peguei os três cortes de pano E Me tranquei no meu quarto No quarto da minha mãe Tinha tramela Vocês aí Acho que sabem Que é a tramela No lugar do ferrou, gente Era uma tramela de pau Pra fechar as portas Aí Aí Me tranquei no quarto da minha mãe Passei a tramela no quarto E me tranquei Cortei meu vestido Cortei só um E os outros cortes Eu guardei, né Depois ela ia levar Pra casa da costureira Aí eu Cortei em cima da cama mesmo Da cama da minha mãe Botei o outro vestido em cima Que naquela época Se chamava tubinho Esse vestido inteiro Esse aqui que eu tô vestida, gente Era desse mesmo modelo Aqui que eu tô vestida, gente Os vestidos Eu era inteiro assim Era Aí se chamava tubinho Aqui Aqui, gente Era cinturado Era assim o vestido da gente Quem queria Colocava o cinto Quem não queria cinto Ficava sem cinto Só o vestidinho assim Aí eu cheguei Coloquei o vestido Em cima do pano Drobei bem dobradinho E coloquei assim Em cima da cama E coloquei o vestido em cima O tecido embaixo E esse em cima, né Esse não O outro Aí pronto Cortei o vestido E minha mãe lá Só vivia lá na cozinha Cozinhando Muita gente Quatorze pessoas Era doze filhos Meu pai e minha mãe Quatorze Só vivia na cozinha A casa é muito grande Casa de fazenda Ela não via nada Que era o que eu tava fazendo Ela não via Nem percebeu Era uma panela de feijão Uma panela de fava No fogo Ela só vivia cozinhando Porque, gente Uns comiam fava E os outros comiam feijão Tem uns que queriam fava Outros queriam feijão Eram duas panelas no fogo Uma panela de fava Outra de feijão De manhã, gente Era dois, três cuscuzes E um cadeirão de leite Que não tinha mais tamanho E quando comia todo mundo Aí ela cozinhava outro cadeirão de leite Pra noite Porque era muito Eu fazia só o meu Aí ela dizia Ah, essa velha não só vai botar meu vestido Pra perder Deus me dá Eu quero que ela faça meu vestido E eu ansiosa pra fazer Toda a vida eu sou apaixonada Toda a vida eu fui apaixonada Pela máquina Aí, cadê? Sem ter material pra costurar? Não tinha, gente Só de ano em ano Que tinha meu vestido pra fazer Retalho não existia Quando eu ia buscar Os vestidos na costureira Eu ficava tratando Aquele retalho do chão Pra trazer Pra eu fazer o vestido Da minha boneca Era Hoje em dia Hoje não De 30 anos pra cá, gente Não falta Não falta retalho pra mim Isso tem sobrando O que vocês Pensar Imaginar Dona Vera Eu quero um tapete Dessa cor Eu tenho De todas as cores Eu tenho Malha de todas as cores E pensar Imaginar Pensa Imagina E manda eu costurar Pensa, imagina E manda eu fazer Tapete Dona Vera Eu quero vinho Com preto Dona Vera Eu quero amarelo Com preto Eu quero verde Com preto O preto combina com tudo O preto e o branco, gente Ó, essa cliente minha Do Naceió Ela pediu Branco com beijo E aqui estou, né, gente Fazendo o branco com beijo E o beijo com branco Isso aqui, gente É um jogo de cozinha Vem o da pia Depois eu vou fazer o da pia É o da pia O da porta E E o do fogão Ela só quer dois pequenos Eu não sei se é para o fogão Não sei Sem que ela só quer O do da pia Só quer o da pia E dois pequenos, né Dois de porta Porque tem gente Que já encomenda Para o fogão Para a geladeira Ela não falou Nem fogão e geladeira Ela falou que queria O da pia E mais dois De porta Eu não sei Para que é que ela vai querer Olha, gente Não está ficando lendo Olha Está faltando duas carreiras Para terminar, gente Olha Olha aqui a vaga A estança Duas carreiras aqui Para terminar É isso aí, minhas bonetitas Minha mãe lá Só vivia lá na cozinha Cozinhando Muita gente 14 pessoas Era 12 filhos Meu pai e minha mãe 14 Só vivia na cozinha A casa é muito grande Casa de fazenda Ela não via nada Que era o que eu estava fazendo Ela não via Nem percebeu Era uma panela De feijão Uma panela De fava No fogo Ela só vivia cozinhando Porque, gente Uns comiam fava E os outros Comiam feijão Tem uns que queriam fava Outros que queriam feijão Eram duas panelas No fogo Uma panela De fava Outra de feijão De manhã De manhã, gente Era dois, três Cuscuzes E um cadeirão De leite Que não tinha mais tamanho E quando comia todo mundo Aí ela cozinhava Outro cadeirão de leite Para a noite Porque era muito leite, gente Era muito leite Que chega e vendia E todos os dias Ela botava uma panela De colhada Acho que era a base De uns cinco litros De leite Na panela de colhada Para a gente comer Na hora que der Se fome Uns dez horas Enquanto feijão Cozinhava Enquanto dava Hora do almoço Ô mãe, tô com fome Mas nós comia colhada E também, gente Todo dia Ela fazia colhada Basulac também Fazia brasulac Todo dia Todo dia A gente comia brasulac E Sim, aí eu saí Dentro do quarto Fui para a máquina Naquela época, gente Usava a máquina Era na sala A sala grande Não pense Pense na sala Eu quase disse A mãe dessa casa A sala É Fazia o tamanho Dessa casa O tamanho era Agora ficava Mais larga Aí, gente Provei Guardei os outros Portos de pano E fui para a máquina Costurar o forro Costurar o vestido Ó, gente É muito fácil De duas horas De relógio Eu faço o vestido Aí E ela Quer que a velha Lúcia está aí Costurando Aí eu dizia É o vestido Das minhas bonecas Mãe Já para ela Não vir olhar Então eu não ia dizer Que eu tinha cortado O vestido Ela nem ia acreditar E Eu achava Que ela ia brigar Comigo Que eu ia botar O vestido A perder Aí, gente Quando foi Quando eu fiz Dessa duas horas Eu fiz o vestido Quando Aí quando eu terminei O vestido Eu Vesti o vestido E fui para a cozinha Mostrar a ela Já fui vestida Com o vestido feito Mas, gente Foi uma surpresa Para ela Ela disse Meu Deus do céu Agora Eu não estou acreditando Essa Vera Lúcia É curiosinha Ela chamava Curiosinha Hoje em dia O povo diz Inteligente, né? Eita, agora Fulano é inteligente Ou criativa, né? Mas naquela época Se chamava Curiosa Hoje em dia Curiosa é outra coisa Né, gente? Curiosa é Aqui de novo, gente Chachando Estou costurando Aqui de novo Chachá Aqui de novo Chachá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Na semana A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha, na segunda ele não passa Porque tem a feira no domingo O povo compra pão no domingo Na segunda não compra Aí ele passa na terça Quinta e sábado É três dias por semana que o pãozinho passa aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí E aí Terminei o tapete, gente Olha o que eu fiz Deixa eu jogar As pontas de linha, gente Eu tenho que fazer assim Ai, tá Mesmo que eu faço assim Fico os cabelos cheios de pontas de linha, gente Olha, gente Terminei Olha o que eu fiz Parabéns pra mim Olha Ficou assim Ficou um chão Ficou assim Agora vou, gente Vou começar outro Vou começar Agora vou começar o da pia Depois Tem que eu faço outro Tô de linha aqui, gente Tô de linha Tá vendo? Obrigado, meu Deus Obrigado pelos meus olhinhos Que eu estou enxergando E... Tô enxergando seu óculos, né, gente? E... Obrigado, meu Deus Pela minha máquina Pelo material de costura A linha, a tesoura Os retalhos Obrigado por tudo, meu Deus Por tudo que quisesse comigo Vai fazer, ele vai fazer E é isso aí, minhas bonequinhas Peraí Que eu vou cantar pra vocês agora Hoje eu estive pensando Em vocês, né? É claro que é em vocês No que posso fazer Para vocês perceber O quanto eu amo vocês Meu bem Em meu castelo de sonho Vocês são minha rainha Com meu céu sem estrela Vocês vivem a brilhar Eu te amo, vocês Mas sei que é a minha vida Já não posso viver Sem vocês aqui Uhul! Beijo! Olha eu aqui de novo Xaxá Olha eu aqui de novo Xara xaxá Olha eu aqui de novo Xaxando Olha eu aqui de novo Xara xaxá Gente do céu Vou cantar a música A namorada que sonhei Minha música preferida Receba as flores que lhe dou Em cada flor um beijo meu São flores lindas São flores lindas que lhe dou Rosas vermelhas com amor Amor que por você nasceu Que seja assim por toda vida A Deus mais nada pedirei Querida mil vezes querida Deusa na terra nascida A namorada que sonhei A namorada que sonhei A namorada que sonhei Um dia com os sagrados namorados Sairemos abraçados Por aí a passear Um dia no futuro estamos casados Nos eternos namorados Flores lindas que ainda vou lhe dar Vai meu grande beijo Para minhas amiguinhas Minhas coleguinhas Minhas seguidoras Todas Vai para todos Um grande beijo Um abraço Um cheiro no coração De cada um de vocês Que Deus abençoe vocês O Divino Espírito Santo Ilumine tudo de bom E que o menino Jesus Siga o teu espaço Onde quer que esteja Vai um beijo Para a Ediriane Maria Tereza Ana Cleide Um abraço Para o Robertinho Um cheiro Para a esposa dele Um abraço Para a mocinha dele Minhas bonequinhas De louça E minhas bonequinhas De porcelana Né gente E é isso aí Minha linda Até o próximo Se Deus quiser Tchau Minhas bonequinhas Um cheiro Minhas lindas O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Ele me faz repousar Em pastos verdejantes Leva-me Para junto Das águas de descanso Refrigera minha alma Guia-me Pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Ainda que eu ande Pelo vale da sombra da morte Não temeria O Senhor Por longos dias Por amor do seu nome Eu ande Amor do seu nome E do seu nome Amor do seu nome